Exatamente o que aconteceu hoje à tarde, porque o governador Paulo Câmara fez um pronunciamento com novas medidas restritivas para todo o Estado. As medidas começam a valer a partir desta quarta-feira. Haverá restrições de horário durante a semana e a suspensão completa de serviços não essenciais aos finais de semana. Amigas e amigos, como vocês devem ter acompanhado, passamos todo o final de semana monitorando os dados da pandemia. O trabalho continuou nesta segunda-feira, 1º de março. Infelizmente, o cenário só se agravou, mesmo com a abertura de leitos de UTI. Estamos agora com 93% de ocupação em nossos leitos de terapia intensiva. E nada aponta para a melhora desse quadro. Diante disso, estamos determinando a proibição das atividades não essenciais. A partir do próximo dia 3, quarta-feira, das 8 da noite às 5 da manhã, de segunda a sexta, em todo o Estado. Nos sábados e domingos, somente serviços essenciais terão permissão para funcionar. Também vamos fechar clubes sociais, praias e parques nos finais de semana. Nas praias, será permitida a prática de atividades esportivas individuais. Essas medidas serão válidas até 17 de março. Deixando sempre claro que supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, o serviço de delivery e pontos de coleta dos restaurantes permanecem funcionando. A contaminação e a hospitalização decorrentes da Covid-19 estão em aceleração. E precisamos reduzir o contato social para frear essa escalada dos números. Por outro lado, nosso esforço de abertura de leitos de UTI não para. Amanhã, teremos 18 novos leitos no Hospital Agamenon Magalhães, em funcionamento. E até o final de semana, chegaremos a 50 novas vagas. Tenham certeza que trabalhamos com dedicação total para colocar em funcionamento a segunda maior rede de leitos de terapia intensiva do país. E continuarmos expandindo o nosso sistema de saúde. No entanto, esse cenário de aceleração da doença levou nossa taxa de ocupação para perto dos piores momentos vividos no ano passado. Amanhã, estaremos em Brasília para negociar a aquisição direta da vacina Sputnik. E vamos buscar todas as possibilidades existentes para ampliar a imunização de todos os pernambucanos e pernambucanas.